Olá meus amigos, olá meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal hoje eu estou diretamente aqui na casa do troféu, casa do troféu aí que ele está trabalhando no piso da casa dele, ele convidou eu para vir aqui, mas Zé Nunes, Zé Nunes está ali, Zé Nunes vai dar uma ajuda aí é aquele piso pessoal, um piso assim mais antigo, um piso de cimento queimado, chama cimento queimado, aquele piso lisinho entendeu, aí me acompanhe no vídeo que a gente vai mostrar aí como é que vai ser o piso da casa do troféu aí, eu vou ir mais para cá para mostrar a casa do troféu mais ou menos como é que ela é, hoje a gente está aqui no caminho que desce para Cabaceira, entendeu, e a casa do troféu está aí do lado aí, está ali a casa do troféu, tem uns trabalhador lá, eu cheguei mais Zé Nunes agora, já é quase 11 horas da manhã, mas estamos um pouco atrasados, mas vamos trabalhar lá na casa, está certo, ajudar no piso da casa do troféu aí me acompanhe no vídeo, se gostar, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e faça parte dessa família, estou assim quase fechado, precisava que o pessoal está quente, e eu baixando o óculos, vocês nem vêem meu olho é isso aí pessoal, vamos acompanhar no vídeo aí, que a gente vai chegar aí conversar com o troféu aí, conversar com o Zé Nunes aí, ver como é que está esse trabalho aí, está certo? então pessoal, está aí o troféu aí, está todo vapor aí trabalhando aí, eles estão misturando aí a tinta no cimento, que é para dar aquele trabalho lá que eu falei, que é o cimento queimado aí a medida aí, o Zé Nunes já deu aí, Zé Nunes, qual é a medida aí Zé Nunes? bom dia, a medida é essa que eu estou fazendo aqui como é que é a medida que eu não vi a indica aí? a medida é em cada caixa de tinta dessa aqui, caixa de cimento cinco caixas, pronto, ó, bem paciente para entender botar cinco caixas de cimento em uma caixa de tinta uma caixa de tinta dessa aqui, mistura bem misturadinha machuca bem machucadinha, vai ficar bem certinha mesmo tá certo basicamente quando o pessoal quase não está fazendo esse piso antigamente ficava cem por cento, agora eles ficam aqui por uns setenta por cento a diferença mas há quarenta anos atrás eu já vi aí gente fazendo esse piso aí de cimento queimado vi, mas o pessoal agora estão aí quebrando, não estão fazendo mais não estão quebrando, mas meu amigo do troféu aí vai fazer aí então meu amigo do troféu aqui, ele quer desse jeito, aí meu amigo do troféu aqui é é miolo, a gente vai fazer né, porque o carro é legal mas aí o pessoal está aí quebrando esses pisos, eu não sei por quê é porque o pessoal quer botar a cerâmica acha que é bonito esses pisos aqui? pois é, um piso assim, um tempo mais de atrás aí o pessoal vai fazer esse pisos assim então botou as caixas tudinho aí Zé Nunes as caixas é o pó o pó da caixa é que eu não estou vendo quais cores aí rapaz é a tinta amarela né amarela cara, tu não está vendo né lá tinta amarela aí pessoal, misturada no cimento eu vou mostrar lá dentro como vai ficar o piso lá o Zé Nunes está aí fazendo aquela misturada aí enquanto eles conversam enquanto eles terminam o trabalho vamos conversar com o Floriano Floriano para quem não conhece esse meu amigo aqui ó ele está parecendo um artista aí com esses óculos escrudeiros seus cabelosão assim meio ela está ficando um pouco grisalha mas ele é um cara novo ainda com essa barba zona dele aí meio grisalha também tem vinte anos, tem Floriano? uns vinte anos? sessenta e um tudo bem né Floriano? tudo bem, graças a Deus Floriano está aqui, você está aqui curtindo aí vai olhando aí o trabalho da galera aí o que você está achando do trabalho da galera aí? está muito bom está bom né? está pois é isso aí trabalhadão trabalhoso trabalhoso então nós estamos chegando aí agora como vocês estão vendo a gente vai mostrar aí como é que está o trabalho aí do da casa do troféu Zé Nunes essa casa aqui tu teve uma participaçãozinha na construção dela, não teve? eu também trabalhei um pouquinho nela aqui está bom, o Zé Nunes foi levantar essas parinhas até em cima foi ele? foi troféu? foi eu trabalhei e derretei terminada toda mas eu deixei ela no ponto de madeira foi impedir? não foi tu que cobriu ela não Zé Nunes? eu cobri também e cuidava que tem que dizer que deixou ela coberta rapaz está coberta foi pronto o Zé Nunes aí é o homem que que mais fez casa no São Luís Zé Nunes mais ou menos perdeu as contas das casas que fez aqui no São Luís eu não perdi não mais ou menos quantas casas? diz que eu fiz umas oitocentas por aí assim oitocentas casas? o que tu acha? o que tu acha Floristênico? tu acha que ele está falando a verdade? o cara deixa raimitir aí Floriano o cara quer ver está falando a verdade oitocentas casas meu irmão os oitocentas são aqui em São Luís é que feria para fazer casa meu irmão aqui em São Luís aqui no município Carnaubal é só aqui dentro de São Luís agora se fosse entrar em Carnaubal por aqui mesmo poucos tempos ficaria tinha feito uns dois mil quinhentas casas Zé Nunes aí tu está fazendo parece que ele está machucando o gão misturando assim igualmente é mas aqui não é goma não isso aqui é cimento estou vendo aí é mais tanto de cimento acho que é sem cor essa tinta é vai ficar sem cor é daqui a pouco vai cimento demais agora o trofeu trofeu já terminou de medir a massa agora vamos falar com ele trofeu e aí meu amigo como é que está aí o trabalho aí da sua casa aí? bom dia para todos aí quem não tinha almoçado mas mas nós estamos aqui na luta aqui né? a gente tem mais um amigo Zé Nunes aí é né? tem mais uns amigos aqui que estamos dando aquela forçazinha é tem uns amigos ali aí tem um tifu lá que está de participação aqui para dar aquele apoiozinho que ele é um um cara bem visto é bem respeitado aqui em São Luís né? é floreando é aí a gente aí é mais bem respeitado e a gente está aqui nessa luta aqui que é o dia a dia que a gente é um objetivo que a pessoa sonha de conseguir é uma casinha né? é uma casinha né? trofeu mas aí deu na sua cabeça de construir essa outra casinha mais para cá não é porque fica melhor para a família estar crescendo né? a gente tem que ficar mais perto da civilização a civilização né? é a civilização a gente tem que ficar perto dela assim e a gente fica até mais melhor para a minha filha ir para o colégio ah tá certo é que o trofeu aqui daqui mais ou menos dá quantos metros daqui para outro trocar lado trofeu? mais de 500 metros não dá? 500 metros? não dá não cara dá uns 5 mil metros dá não também isso não pô mas não deve dar um quilombo não não? dá não dá não 600 metros para isso 300 metros 300 metros olha Zé Ninhões é mas rapaz 300 metros não é nada não daqui lá dá uns 600 metros na casa do trofeu aqui nessa direção aqui não dá não e o trofeu tem uma casinha lá ele está com essa outra casinha aqui porque ele falou que ia ficar mais perto aqui do colégio e também é família recrescendo né? 150 metros é rapaz 450 metros tirando o resto aqui dá é né? pois é e aí como? 50 metros não dá não não dá subir de 300 metros trofeu não dá como chegar ali naquele naquele 300 metros não dá até ali na naquele curralzinho naquele cercadinho da Douro ali não é? não dá mais pois é até ali dá uns 400 metros dá não ó e um poste para o outro é 50 metros rapaz lá para a tua casa dá uns 1000 metros lá para a tua casa é um quilombo é então pessoal é isso aí acompanha no vídeo que a gente vai mostrar aí os detalhes aí da casa aí o Zé Nini continua o Zé Nini está mexendo a farinha aí toda hora entregando com a mão tem que estar bem misturado tem que estar bem misturado porque se não ficar bem misturado aí não dá certo o processo pessoal não sei se vocês vocês da capital não conhecem não mas o pessoal do interior sabe que existe esse pisozinho que a gente joga depois do piso puxado lá passadas e penadas ele joga esse pózinho aí o piso fica bonito lisinho rapaz com a coisinha bonita e ali lá no fundo do vidro lá você vê o amigo lá meu amigo Francisco que vem lá com festileno agora eu vou dar a bicicleta dele olha viu olha ali ó ele vem lá do lado da cabazeira com festileno ali ó viu aqui vai ficar sabe como vai ficar cinco por vai ficar quatro por um aqui vai ficar quatro caixas de cimento duas de cimento pois é pessoal prosseguindo aí a turma está terminando de misturar o cimento aí agora nós vamos eu só vou lá para ele quando o Zé Nini for começar lá aqui a turma já tem uns dois pedidos trabalhando lá e vamos ver como é que é o trabalho lá de dentro né e aqui o Florento Florento você vai ficar aqui até terminar o trabalho aí ou não não estou indo em casa almoçar ela está indo almoçar né depois já volta depois volta é isso aí e cadê o Tarciso? está em casa? tá tá né tem que trazer o Tarciso para estar no meio da farra também para dar um jeito em trazer ele aqui você pôr num carrinho de mão não tem nada não trazer ele aqui na ação pelo carro que mais nóia rapaz né daqui a pouco o troféu vai prestar o carrinho para trazer ele aqui era cara o Zé Nini também está dizendo a mesma coisa então apesar acompanhando no vídeo aí a gente vai mostrar aí como é que está a casa do troféu aí eu vou seguindo logo aqui eu vou mostrar como é que já está o trabalho hoje o menino está batendo aí o ninja aí ó batendo o ninja da casa aí a casa dele aqui a primeira parte aqui é tamanho de seis por seis né mas lá para o final lá tem já está construindo mais uma parte lá aqui onde fica a cozinha e o banheiro aqui é a cozinha do lado direito aqui do lado esquerdo aqui o banheiro ele está construindo aí essa outra parte essa parte que a gente está fazendo o piso aqui já está coberta aí são dois quartos aí o Zé Nini começa ali o trabalho ali já está puxado o piso falta só fazer aquele negócio que eu falei que é a queimação né vamos ver como é que vai ficar aí aí o Zé Nini começou aí o trabalho dele aí vamos ver como é que está aí né as condições aí do trabalho aí então aí pessoal o Zé Nini já começou aí nessa sala aí começou o seu trabalho aí ele já trouxe aquele aquele cimento misturado aí agora ele está aí começou a desempenar eu acho que eu vou parar o vídeo e vou dar uma ajuda nele na desempenação aí depois eu volto aí que ele estiver queimando tá certo? acompanhe o vídeo aí já está saindo trazendo comida para os trabalhadores aí um prato de costeira aí com baião olha ei troféu com batata e cenoura rapaz o negócio está bom viu o Zé Nini agora agora o Zé Nini se animou porque ele está meio desanimado né o Zé Nini já está com vontade de comer pelo jeito pessoal o Zé Nini já está pedindo a comida viu o Zé Nini até com fome é só tomei café hoje só tomou café agora agora a coisa vai Zé Nini olha para cá quer dizer que agora o negócio vai para frente né já vai para frente que o troféu vai trazer aqui o rapaz esse bichão é o Zé Nini com alegria dele olha ele ficou alegre demais quando ele viu esse prato aqui do meu amigo aqui olha 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 aí o rapaz olha o pedaço de batata em inglês com os telhinhos batata em inglês? ele está balançando olha rapaz o negócio aí está bom mesmo ele está animado é porque o troféu aí já trazia aí um pedaço de carne para ele aí o prato dele e eu vou já começar ali desempenhar ajudando ele ali então pessoal eu vou eu vou ajudar o Zé Nini nessa sala que é a sala aqui agora que vai começar a teimação eu vou ajudar a desempenhar aqui só porque aí se adianta né então eu vou deixar por conta dele sozinho aí vai demorar então eu vou dar uma ajudinha a ele aqui acho que tem uns buracinhos para ter sido botando uma massinha né vou dar uma ajudinha a ele aqui desempenhando aqui tentando desempenar assim o Zé Nini aí vai só fazer uma teivação olha aqui velho quem é que vai dispensar por uma dessas olha aqui olha mostra aqui vai eu tirei a mão rapaz só para tu vai derrepender olha aqui olha vai um pouquinho mais mas já está faltando a farinha Zé Nini vai aí o Zé Nini agora está alegre demais com o prato mostra o prato dele aqui olha com o prato deixa aí eu vou trabalhar mais um pouquinho para pegar um pouco olha aí rapaz hum está rodando sem gasolina não eu ia me arriscar e começar a ir sem fazer esse tem que estar aqui no lanche aqui aí eu ia precipitar agora não agora eu vou vou entrar forrado viu Melo sim Zé Nini quando tu foi começar a trabalhar você está desanimado quando tu veio falar na costelazinha aí aí tu sanguimou viu não mas você está na costa não você está só só não eu tá ali nós ali chega a A larinha agora está ficando boa, porque tem um local aqui que precisa de um pouquinho de massa para completar a lateral. É porque aqui pessoal, se o chão ficar bem desempenadinho, fica mais melhor para fazer a queimação, né? Só que quando jogar massinho de cimento aqui, está bem certinho, né? Então, o segredo aqui é deixar o chão bem certinho. Mas é isso aí pessoal, que eu ponho no vídeo aí e mostro como é que ficou aqui, porque se eu demorar gravando aqui, o vídeo vai ficar longo demais, né? Então, eu estou começando nessa lateral aqui, essa parte aí já está quase no ponto, a gente vai dar uma verificada que tem alguns furos por aí. E eu vou arrudeando aqui, e o Zé Nunes vai queimando, certo? Então pessoal, eu to meio de conta dessa sala, mas o Zé Nunes, os meninos aqui na espalha da massa, a gente está só dando uma desempenada aí. E o Zé Nunes já está puxando a cor do pis ali, viu? A gente não está achando descorado demais não aí? Nem? Não está achando pouco descorado não, assim sem cor? Zé Nunes, tu queimando assim, né Zé Nunes? Por que? Porque eu queimando primeiro ele para o preto. Não, que assim é louco. Que assim é louco. Pode jogar direto ela, bichão. Não faz mais aí, rapaz. Agora só tem os camadas ali, porque é bom. Não é mais... Ele joga duas camadas. Não é não Zé Nunes? É. Joga duas camadas, joga duas camadas e depois joga o outro. Olha aí. Eu estou achando a cor. Estou achando a cor pouca, não está? Eu estou achando a cor pouca, não está? Foi pintado vinte caixinhas de cimento em cinco caixinhas de tinta. Se não prepara... Mas aí deve ser três por um, não é não? Não, não. O negócio tem isso aqui, ó. Aqui eu rasguei sete caixinhas num bichinho desse aqui. É, mas aí... Sete caixinhas de cimento numa de tinta. E ficava bom ainda, rapaz. É, mas aí... Era só a tinta, cara. Ah, só a tinta de segura não. Só a tinta de segura não. Só a tinta de segura não. Vamos ver aí, né? Vamos ver aí como é que fica. Se ficar meio descorado, tem que aumentar aí a tinta. Só três de cimento numa de tinta. Se ficar demais, vai ficar a tinta não presta. Olha aí. Ele vai passando na pereirinha, olha aí. Eu botei ela sete. Sete... Sete caixinhas numa... Sete caixinhas de cimento numa caixinha de tinta. E ficava bom, amarelo. Esse aqui eu botei... Foi... É... É, vamos ver. Se não der coisa aí, né? É só mudar, né? Aumentar mais umas duas caixas de tinta aqui. Aumentar enquanto não... Não bota assim, descorada, né? Se quiser ficar devendo aqui em alcool, pode mudar na sal. É. Pois é, pessoal. Vamos seguindo aí o trabalho. O cimento aqui ficou um pouco descorado, olha. É amarelo, mas ainda está meio roxo ainda. Mas na sala a gente vai aumentar mais a tinta aí. Para ficar mais escorado um pouco. Mais amarelo, né? Aí continua o trabalho zero. Então... Aí ele bota na peneirinha, olha. Peneirando o cimento aí com uma tinta. Acho que eu vou cortar a minha mão, meu lado. Acho que eu vou cortar a minha mão, meu lado. Acho que eu vou cortar a minha mão, meu lado. Mas peneirando a cemioca sai mais fininha, né? Já sai passadinha já, né, meu lado. Já sai o... Tanto na mão sai do bolão, né? Sai bem coado, né? Sai bem coado, né? Igual tem tipo um café assim coado. É. Vai. Aí o Zé Nino já pegou ali, olha. Deu uma volta lá, a gente está indo para cá. E ele já... Passando outra camada lá. O negócio vai ficar meio queimado aí, né, Zé Nino? E assim sempre está, olha. Depois de já ter queimado, a gente lá dando outra camada ali, olha. É assim mesmo, Zé Nino. Fica bom. Esse Zé Nino vai prender que vai ser novo. É. Essa aqui é porque ele é da xadrez. Quando tá xadrez, ele fica... Carro bem amarelinho. Vê que você está tendo? Só com quatro mesmo, viu? Aí o Zé Nino trabalha desse jeito aí, pessoal. Aí o seu... Como é o nome dessa peça que você está usando aí, Zé Nino? É... Aquela bola de futebol. Vai falar sério, rapaz. Isso aqui é a desempenadeira de aço, cara. É... Desempenadeira de aço. Para mim me perguntar. Eu estou sabendo, mas as pessoas que estão assistindo o vídeo aí, não estão sabendo nada. Aí você vai falar para as pessoas, né? É tudo. Aqui é uma desempenadeira de aço. Aqui, olha. Então, mas se aqui, igual... Ele passa em cima daquela massa, não passa nem de nada, olha. Aqui, olha. É uma goma, né? Isso aqui é... Olha. 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 Se fosse doma, estava ficando aí branco. Ali o doma já ficou? Vem. Aqui, olha. Já fez muito isso, Zé Nino. Mas, antigamente, quando o pessoal gostava de ver esse tipo de isso aqui na casa deles, piso queimado, que chama. Porque faz um piso morto aqui, aí queima por cima assim. Pesas aqui queimando, aí é queimando com fogo, mas não é não. Mas se tem assim, eu já fiz mais ou menos... Já fiz mais ou menos um... Mas não tem nem quanto, mas tem um ano mais de piso. Um ano eu fiz 1500 pisos. 1500 pisos. Não quer dizer que cada casa era um piso. 1500 cabos. Às vezes tinha cabos que tinha de quatro, cinco casas. Eu fiz... Tinha um cara lá que tinha dez casas, eu fiz... Fiz dez pisos. Só por uma pessoa só. Aí é assim que eu quero dizer, né? A gente tudo lembra tanto pisos que eu fiz. Não tem nem soma, cara. Fiz pisos demais. Mas o pessoal não está mais querendo fazer. Estão acabando os que tem. Aí é... Meu amigo de troféu aí quis fazer. Mas tu está achando é bom. Estou recordando o tempo que tu fazia. Não precisa mexer os pãozinhos demais não, mas... É bomzinho, que é lisinho, né, meu lado? Assim, ó. Aqui, ó. A linha aqui é para reforçar mais, ó. Aqui. A gente fica assim alguma falhinha. A gente faz assim para reforçar mais, olha. Aqui, ó. Estão vendo aí. Aqui, olha. Aqui, olha. A gente fica assim. Fazendo um retoque, né? Para reforçar mais. Aí vai na frente. Aí... Mas aqui é um negocinho que é bom. Tem o piso que eu fiz ali? O primeiro piso que eu fiz? Semana passada olhando lá, meu lado. Parece que está ficando é marmelhão, olha. É porque... Aqui, pessoal. Aqui para essa cor está um pouco apagada, é mais amarela. É porque a tinta não chegou a cor boa. A tinta não é... Que na sala não vamos botar mais umas caixas de tintas. Vai melhorar. Então... A pessoa compra... Existe uma cera líquida que ela... Você compra na cor do piso. Aí você passa a cera aí. Aí fica só no jeito. Fica lisinho, vai dando mais a cor. Aqui, ó. Chega fácil, chega é macio, olha. Aqui, olha. Rapaz, é mesmo. Olha, fica macio, olha. Estou vendo aí, fica... Olha. Fica bom, rapaz. Olha. Chega é macio, aí eu... Estou vendo aí. Aí eu... É mais profissional isso aí, ou não? É, mais profissional. Mas quando eu praticava mesmo direto toda semana, eu fazia piso a semana todinha. Passava 2, 3 meses fazendo piso. Eu tinha passado. Agora eu tenho mais que já tenho mais ou menos... Há uns 60 anos que eu puxei o piso. Há uns 60 anos que eu puxei o piso e deixei aqui. Mas já tinha... Tinha jeito de eu fazer piso de 3 casas. Era rápido mesmo. Agora não. Por isso que eu comecei aqui... Estava ficando velho já. A hora que eu comecei aqui, já tem uma meia hora. Se fosse um tempo que eu trabalhava mesmo, isso aqui eu já ia fazer 3 piso de dentro aqui. Agora é porque a gente vai perder na prática, né? É. Então, como quem joga a bola? Quem joga a bola? Quando para de jogar a bola, não perde a prática. É. Quando for começar a ficar cansado, eu ia fazer o mesmo cara disso aqui, cara. Por isso. Eu puxava de... De... De 3 casas por dia. De eu trabalhar. E a colher é para dar uma ajudinha a colher. É uma coisinha que... Que me dá certo com a bicha. Para não assaiar tudo, eu faço isso. Entendeu? Tá certo. É. E aqui fora da casa do troféu aqui, a coisa vai para frente. Aí chegou meu amigo Francisco aí na enxada aí, ajudando aí no... No meximento da massa. E ali do lado está o troféu. Uma ronelinha ali peneirando a areia. Deixa que a coisa vai, né? Troféu, o negócio parece que vai ligeiro, né? Porque aí a coisa vai ligeiro mesmo. O rogazinho está aí. Ali tem um... Eu tomava o Zé Luí no quarto ali puxando o piso. Do lado está o Cis. Na outra sala está o João puxando. Rapaz, o negócio está ligeiro. Daqui a pouco, pessoal, não tem mais isso para a gente fazer aí. Vamos continuando aí. Quem é? O Breno. O Breno, cadê ele? Vamos já mostrar o Breno ali, rapaz. O Breno está mais um ronelinho ali na sala puxando. Vou já lá mostrar ele lá. Aqui é o... Estão mostrando o trabalho aqui de fora, que é o Francisco aí puxando a massa aí. E o Troféu ali peneirando a areia. Uma roupa, uma roupa. A rondeirinha. Vamos lá para dentro mostrar como é que está lá. E ali a caixa d'água, pessoal. A caixa d'água ali para... Abastecer aqui o... O trabalho. Agora vamos virando para cá devagar. Olha como é que está a salona aí, olha. Essa sala ainda faltou todinha para ser puxada. Mas o amigo está aí. Esse daqui que está aqui de costa é o Breno. Alô, Breno. Viu? Ele está o João puxando ali o cimento. E... E a sala é comprida. E aqui do lado está aí o Cício aí puxando esse... Esse quarto aí, olha. Os homens são ligeiros, olha. Viu? O negócio aí está bom, né? Se eu piso aí, olha. Puxando aí. Está quase saindo na porta aqui. E o Zé Nunes... Estou ajudando ele aqui nesse quarto. Mas agora... Ficou apertado aí. Estou deixando o Zé Nunes sozinho aí. Não é não, Zé Nunes? Está bom aí. Está Zé Nunes? Zé Nunes está bom. E pronto. Correndo ventinho frio aqui. Ai, está com calor. Correndo ventinho frio. E aí já... Espaço para essa sala aqui. Aí quando pegar o Cício, mas o Zé Nunes desse lado aí... Vai mais ligeiro. Pessoal... O Zé Nunes já... O Zé Nunes já saiu dali do... Do... Do quarto. Já saiu dali do quarto ali. O quarto já está... Ele deixou só de moio um pouquinho aqui, olha. Viu? Então já está tudo queimado já. Ali o clarão ali é de cima. Dá para ter que abrir ele para clarear. Já terminou tudo aí, olha. Falta só a porta aqui para... Para terminar. E o outro rapaz aqui também já está terminando. Aí o outro quarto aí também. Viu? Está saindo a porta aí agora. Vamos dar... Segmentar aqui na sala. A sala eu já... É o que estou fazendo o desempenamento aí, olha. O Zé Nunes rapidou um pouquinho de tinta ali. Ele está... Dando um... Um brilho aí nessa parte aí. Depois eu já vim para cá. Então pessoal... A gente continua o trabalho aqui, olha. Estamos na sala... Principal aqui. Essa sala tem... Seis... Seis metros por três, né Zé Nunes? Uhum. Seis metros... Na direção para lá. Na largura aí são três. Então eu venho... Eu que estou desempenando esse chão aí, pessoal. Estou fazendo o circo ali, olha. Vindo até aqui. E desse lado já vem até aqui. E... O Zé Nunes vem lá fazendo o resto do trabalho que é... Jogando essa tinta aí e... Passando na desempenadeira ali. Ficando lisinho. Esse piso aí, pessoal. É um piso que antes o pessoal fazia. Hoje ninguém vai fazer esse piso. Como o Zé Nunes acabou de dizer ali no quarto. O quarto já está terminado ali, olha. Aí o nosso amigo troféu... Pediu para ele dar uma... Ajudei ele aí. E... Falou que queria o piso. A mulher dele... Queria o piso desse jeito. O Zé Nunes não achava bom fazer esse piso aí, não. Porque ele leva um pouco demorado, né. Se você só desempenar, né. Vai ter que estar com esse trabalho aí da... Duas a três mãos de tinta aí nesse chão. Passando na desempenadeira é meio complicado, né. Mas... Tá aí... Fazendo assim mesmo, né. Põe no vídeo aí. A gente vai mostrar aí como é que vai... Ficar aí no final. Tu acha bonzinho, né, mano? Ache bonzinho, né, velho? E aí, hein. E aí, velho? Aqui... Aqui nem achar bonzinho, não. É confinício, viu. Se você pegar um confinício, você dá conta. Pra ficar bom, né. Entendeu? Um... Viu, velho? Agora aqui... Fica bom. Se tu não tem nem perreço, ó. Quantos anos eu vou garantir no piso desse? Vai ser que o piso deixar aqui feita que já tá com... Cada dia que passa é o jeito de ele ir ficando fraco. Acho que ele é mais forte. E quantos anos eu vou garantir aqui é o piso deixar aqui feita? Piso deixar aqui feita que não dá problema? Nunca. Nunca dá problema o piso desse. Nunca. Quer dizer que é infinito aí. Eu tenho piso que eu fiz já tá com quase 50 anos. E tá... Acho que ele é mais melhor, cara. Não sei como é isso. Acho que ele é mais velho que o mais velho. Tem uma relação de coceira assim. Aqui é dessa... Tá com o que é aqui? Tem as pilhas aqui. Tem uma ceirinha amarela. Do mesmo jeito, né? Vamos ser um piso terceiro. Quanto mais a pessoa passa, mais recebe mais foco. Você não sei por dia, é isso? Apaga o negócio aí pra isso que é bom mesmo, hein? Isso aqui não... Isso aqui não tem que passar melhor. Você passa manteiga aí, né? Hein? Parece uma manteiga, pai. Não parece porque a manteiga não é dessa cor, né? É, pior que isso não tem. Quase dessa cor, mas... Mas é que eu não tô falando, né? É... É garantido que deixa o colchão... Feito, bem feitinho que é gostoso. Vi... Mas de que eu posso ter esse também, né? Isso aqui é sacado nunca. Apoi no vídeo, pessoal. A gente vai mostrando aí aos poucos aí. Tem uns dois quartos já estão prontos, né? Tá faltando só a salona. Agora tá... Isso aí é mais velho. Minha turma aqui puxou o piso aí. Já pegaram o beco. Tem mais velho. Então... Essa resposta de puxar os piso aí tudo. Então, pessoal... Aqui o serviço aqui da... Carra do troféu tá quase finalizando. Estamos chegando às três da tarde aí. E mais velho. Continuando a tarefa aqui. Vamos mostrar como é que tá ficando lá dentro, olha. Viu? Tá faltando só esse meizinho aí, ó. Até aqui na porta. Eu tô na porta aqui, ó. Olha aí. Aí a porta. Tá faltando só as coisas. É do que que tu tá achando aí do serviço? Tá ficando bom? Vai, meu. Na minha... A minha visão tá boa, meu lado. Minha visão é que qualquer pessoa tá ficando bonzinho, né? Ó, aí é... É como a gente já explicou, pessoal. Ninguém tá mais fazendo esse tipo de trabalho, né? O trabalho demorado. Depois que ele desempenha no chão tem que... Jogar esse pózinho aí e dar uma alisada nele. Demorado, né, senhor? Demorado. Foi só pra dar... Pra deixar desempenado, Nós já tínhamos feito as duas casas dessas. Ó, se fosse só pra fazer isso aqui, Pra deixar desempenadinho aqui, desse jeito, ó. Que nós já tínhamos terminado, Já tínhamos arrumado mais de uma hora. Que nós já estamos... Mais de uma hora nós estamos aqui. Aí com isso aqui, Joga esses dois camadinhos, Dessa... Que você vai ficar se marcar mais queimadinho. Nós estamos aqui, Zé Adminho. Aí dá três horas da tarde, O negócio tinha mais de uma hora. Faz a hora que nós estamos aqui. Como a gente começou naquele quarto lá, E saímos aqui nessa sala. Chegamos, o menino já tava fazendo esse primeiro quarto aqui. E quando nós chegamos, A gente tava botando massa aqui. Saindo dessa sala aqui. Aí nós começamos lá, Saímos de lá. A gente tá terminando agora, De chegar nessa sala aqui. Vai ficar bom, viu? Pra cá que é, Fica garantido. O troféu foi comprar ali, Mais três caixas de tinta, Com os cantinhos ali pra cá, Que a tinta não deu, né? É porque, Eu tenho pisos feitos, Deixar aqui de muitos tempos. Faz tempo que eu pratiquei, Na hora do sério é sério. Faz tempo que eu pratiquei esse serviço aqui, Porque o pessoal, Dificilmente estão mais fazendo, Como já explicou, né? Então é quebrando. Quebrando pra, Tá saindo aí, Que saindo aqui é quadrado, né? Aí tu é quebrando. Então ele aqui tá fazendo, Não paquê não. Tá fazendo. Aí é gosto dele, né? Casinha do troféu aqui, É uma casinha simples, Não tem coluna. Aí ó. Não tem forro, A cobertura aí de telha, A madeirazinha tá boa, Novinha, né? Perguntei, Foi feito aqui? O que foi? Aí foi tudo, Faz tudo, hein? Fiz tudo aqui, ó. Aí lá pra frente, Lá tá aumentando lá, Uma cozinha e um banheiro lá. Mais três metros pra lá, E com uma, Mesma largura de seis metros aqui, A casinha primeira, De boazinha, né? Depois desse pisinho aí, Vai ficar só o filé. Pessoal, Nós estamos voltando aqui, Gravar mais um pouquinho aqui na, Estamos finalizando aí, O piso da casa do troféu, E o Zé Nunes tá aí. Aí não, Não comanda aí, Fazendo os últimos retaltes aí, né? Né, Zé Nunes? Já tá enfadado, né Zé Nunes? Eu não. Tá com, Tá com duas horas, Três horas que eu trabalho, Eu tô acostumado a trabalhar, De quinze horas fechado, Fechado nisso aqui. Só tem três horas não, Nós chegamos, É onze horas, É três horas da tarde, Mais três horas, É quatro horas de serviço. Doze, treze, Quatroze, quinze. Quatro horas, Só que eu era acostumado a trabalhar, Quinze horas fechadas. Agora é porque eu não tô com prática mais, Faz tempo que eu praticar esse serviço. Aí eu não tô com alguma outra peça não. Mais desses pisos queimados assim, Aqui no São Luís tu fez bastante, Muitas casas, não fez? Olha ali como é que é, Olha ali como é que é o, Sistema ali ó. É o tempo que eu, Que eu, Então cheguei, Uns oitocentos pisos deste. Oito, Quer dizer oitocentos casas. Oitocentos casas. Só num ano só. Só num ano. É porque eu fazia, Quer dizer que eu fazia em duas casas. Em duas casas. Entendeu? E aí continuando aí, O Zenito tá fazendo os últimos acabamentos aí, Mas tá ficando um pouco embaçado, Por causa daquela porta que tá aberta, Dá um reflexo aqui. Aí o Zenito, Eu penso que o Zenito já tá enfadado aí, Nem sei, isso aqui. Aí dá quatro horas da tarde. Quando o Zenito tá enfadado, Mas quando o tempo que eu puxava, Pessoal fazia bastante nele, A gente fazia piso em duas casas. Começava seis horas da manhã, E até seis horas da manhã dos outros dias. Tchau. Mentiroso. Pra trabalhar era dia e de noite, era? Era, velho, Porque é tarefa, né? Uma sala dessa daqui, Tá com quase o dia todo, né? Bom, a turma, Hoje eu comecei aqui, O Cici Raí, Saí de pão nessa curva aí. Aí ele entrei lá, Peguei aqui uma reina, Na frente e eu atrás. Pegou lá, Comecei lá. Não, tu vinha aqui, Desse lado e do outro lado. Vinha aqui na frente, Eu vinha lá atrás. Aí eu já estou, Finalizando aqui. Aí o Cici tá ali só, Assistindo ali, Porque ele já... Camarote. Ele já começou mais cedo que eu, Aí o cara tem... Tá mais enfadado, né? É, agora eu não... Porque faz tempo que eu trabalhei. Falou com isso, Começou nos cortes. Faz tempo que eu trabalhei, Eu tô assim meio... Faz tempo que tá enfadado, Agora eu tô saindo fora, né? Tô terminando aí. E aqui pessoal, A gente já tá finalizando aí o trabalho. A gente tá saindo na porta ali pra dentro, Tá ficando tudo feito ali. O troféu tá aproveitando um pouquinho mais que sobrou, Tá jogando no canto da casa ali. Ali daquele lado ali tem uma caixa d'água cheia, Que era pra obra, Mas e... Nem quase nem foi usado ela, Porque... Aqui desse lado também, Aqui do troféu, Tinha um tamborzão. E aí troféu, Tá satisfeito aí com o serviço de hoje? É todo, mas... Só tenho que agradecer a Deus, Primeiramente a Deus, né? E segundo a vocês que compartilharam aí com a gente aí. Olha, rapaz. Aí tem um amigo Zé Nunez aqui, Que é um pedra 90, Seu Wagner aqui também, Que é um pedra 100. Seu Wagner aí é show, pô. Nós cheguei pro Seu Wagner, Já tava terminando uma sala ali. Começou do começo, É só o fita aí até atrás do palme aí também? É, o Zé Nunez aí aguenta, Aguenta mesmo. O Zé Nunez aguenta o tranco mesmo, Porque ele começou a ser dali o seu... Como é que é o nome do homem ali? É Seu Wagner. Seu Wagner aí, Tá direto aí, O Zé Nunez sempre aí aguenta o tranco. O Zé Nunez, né não Zé, Tá gostando aí, Tá terminando aí, Agora tu tá mais feliz, né? Tá aguentando aí o... Terminando aí o serviço, né? Aguenta. É, a gente, A gente trabalhando quando a gente termina o serviço, A gente, a gente... Só resta agradecer a Deus, Que a gente, na hora que termina, Vai só tomar um banho, Vai se zelar, Pra dar um passeio lá, Tomar um churrasco, né? Ou comer uma pizza, né? É, tá certo. Aí, pra qualquer maneira, A gente agradece a Deus, né? Que já tá finalizando o serviço, Uma missão, né? A missão amanhã, Outra missão. Tá bom, como é o nome do homem aqui? Falou, troféu? Seu Wagner. Seu Wagner, Seu Wagner, você gostou do trabalho de hoje, Seu Wagner? Eu adorei. Agora eu venho trabalhando mais, Aí aprendendo mais. Aprendendo mais, É. É porque esse serviço aí, Esse trabalho aí assim, Fiquei machão assim, O pessoal não tá mais nem praticando, né? Não, não. Mas é um piso aí também, Que aí o cara trabalhando depois, Ele vai ficando cada vez melhor, né? Tando uma serinha nele. Piso deixa aqui. Piso deixa aqui, ele... Eu queria só viver o tanto de potência, Que o Piso deixa aqui tem. Isso aqui, se eu vivesse 500 anos, Ele continuava o piso. Aqui, aqui, não se acaba mais não, aí. Só se acaba, Olha como é que tá o piso aí pessoal, Que tá ficando, olha. Tá aqui a sala. Só se acaba se esbagaçar aí. Os quatro lá, Os quatro lá, Ficaram do mesmo jeito aí, ó. E diz que cada dia que passa, Fica mais forte, meu lado. Aqui é um piso, Que a pessoa vai zelando nele, Passando aí uma serinha, E uma serinha, Que a pessoa que passa nele, Cada dia que passa, Fica mais forte o piso de cimento. É porque aí a serra, Se usar a serra da cor, Mesma cor do piso, Aí fica show de bola demais, né? Cada dia que passa fica mais potente, Isso aqui eu não acredito. Não, aqui eu não acredito, Que eu já fiz, Já tem piso de 60, 70 centímetros. Então galera, A gente vai finalizar o vídeo aqui, Agradecer a todos Que acompanham a gente no canal aí, Mostrando aí, Uma tarefa aí, Na casa do troféu aí, E aí fui também, Troféu aí tu, Tu gastou com a turma aí, Ou foi tudo na barra da cortesia? Tudo foi na barra da amizade mesmo. Na barra da amizade, né? A amizade que a gente tem, A gente tem a idade de ser a Deus, né? É bom. Se fosse uma, Se eu fosse uma pessoa de, Mal caráter, Às vezes nem um vinha. De sucesso que não vinha não, Mas a pessoa que a gente tem amizadezinha, A gente agradece a Deus aí, Que tem essa amizade. É, o troféu... Pode ser a você também, Melado, Que você compartilhou aí, Com a gente aí, Sem pedir adeus, Aqueles pessoas que, Que viram o vídeo, Nosso vídeo aí, Pode compartilhar, Dê um likezinho aí, Para mais de, Crescer o canal, Que é para a gente sempre estar naquela força, Força de ajudar os próximos, viu? É, O troféu que vocês viram aí, Foi na casa da Dom Angelo, O troféu foi a máquina lá, Na massa lá, Como ele falou, Mas o Zé Luiz, Nós não podíamos deixar o troféu, Na mão, né? A gente chegou aí, Tinha os meninos que já tinham espalhado, A massa nos dois quartos, E começaram a espalhar na sala, E nós, E o Zé Luiz tomando de conta aí, Tem o seu Wagner ali também, Que ainda está ali direto, né? E graças a Deus, A gente está finalizando aí, Graças a Deus, Não é troféu? Pois, Está certo, Eu vou pegar aqui, Pegar o pau de cefa aqui, Para nós fazer uma finalização aí, Todo mundo junto. Não pessoal, Aqui a gente finaliza mais um vídeo, Direto aqui da casa do troféu aqui, Direção da cabaceira aqui, A gente veio, Eu vim mais Zé Luiz aí, Dar uma contribuiçãozinha assim, No piso da casa dele, né? E aqui a gente, Agora já é umas três e meia da tarde, Passa quatro, O sol está batendo nos olhos da gente, Aqui virar um pouquinho para ali, E estamos finalizando aí, Muito obrigado a cada um Que chegou no final do vídeo aí, Você que, Que é inscrito, E também você que não é, Aproveita e se inscreva, né? É, Curta e compartilha o vídeo aí, Com os amigos, Deixa aquele like, Deixe seu comentário, De que você está achando aí, Dos vídeos aí, Do canal aqui, Muito obrigado, E até o prazer, Passa aqui a palavra para o troféu, Diga aí agora qual é o troféu? Ah, Quem está assistindo esse vídeo aí, Você, Como eu falei, De um vídeo aí atrás aí, Aí, Aí a gente vê, A gente pode ajudar as pessoas, Assim como forma, Deus ajuda sempre, Não deixa ninguém desamparado, Sempre ajuda, Sempre dá força a uma pessoa, Para mais, Conseguir usar nossos objetivos, E aqui é mais uma tepa, Porque nós já estamos terminando, Mas já concretizamos, Mais uma tepa aqui, Dessa casinha aqui, E eu espero muito a Deus, Que Deus com força a nós, Que dê força e saúde para nós todos, Que as pessoas compartilharam aqui, E seguir em frente, E Deus abençoe a nós todos aí, Aquele abraço, Assiste o vídeo, E compartilha aí, Tá certo, Deus é bom, Diga aí alguma coisa, A gente está de costas, Vira para casa, É o restante aqui, Terminei já, É, O amigo troféu aí, Falou bem, Só resta agradecer a Deus, Por mais, Esse dia de vida aqui, Esse dia de, Prazer né, Porque a gente está com saúde, Deixa no lazer, Agradecer a Deus, Primeiramente, Deus é misericordioso, Eu só quero que Deus abençoe, Todo mundo, Todo Brasil, Para nós vamos aí, Para a dona, Mônica Fernandes, Na Suíça, Todos que assistem nosso vídeo, De todo Brasil, Aqui do nosso município, A gente carnaval, Falou também, Para o Lidomar também, O Lidomar que está, Que assiste nosso vídeo aí, O Lidomar, O Sibito, E o Zepitol também, Zepitol, É isso aí, O Negrada que está lá, O Negrada que está no Rio de Janeiro, Todos os nossos conterrâneos, Que estão no Rio de Janeiro, Nossa galera que está no nosso, Rio de Janeiro, Acho que é nosso Rio, Nossa cidade maravilhosa, Mas nossa maravilhosa, É nossa cidadezinha aqui, Que pouco nós ganhamos, Nós estamos sobrevivendo, Entendi, Tá certo pessoal, Finalizar aqui, Até o próximo vídeo, Se Deus quiser, Tchau,